E agora eu tenho o lançamento de mais um prato novo do espoleto, veja. Eu prometi aí pra vocês que semana passada eu havia lançado o risoto mediterrâneo, hoje eu lanço a salada maravilhosa, mas uma opção super leve, a base de frango, folhas, um mix de folhas e ricota, pois é. Pra vocês, veja aí como é que é feito o prato e peça agora no espoleto. R$19,90, acompanhe um suquinho light, você escolhe o sabor, ou peço do light, ou uva light, enfim. Vem pra cá pra um espoleto, não vou levar, tem o espoleto da Pininca e tem nosso delivery que tá aqui na tela. Veja como é feita essa salada aqui, lançamento também, agora tentando um pedaço. Chego chegando, chegou de mansinho, pra mostrar a saladinha me fazia. Essa eu não queimo a boca. Olha aqui quem, o frango. Olha que tá engraçadinho. Vamos lá. Aqui, vem cá, vem cá falando com você. O que que leva aqui pro pessoal entender? Vem cá, encaixa aqui. Fala pra gente, o que que leva aqui? O molho diferente aqui assim, ó. O molho é passion, é a base de maracujá. Ah, isso deve ser muito bom, meu Deus. Mix de folhas, o frango, deixa eu ver como é que tá, não sei se você come azarando. Deixa eu ver como é que tá aqui. Olha, R$19,90, gente, pede agora o frango temperado, maravilhoso. Ah, esse crispe de cebola, ui, ui, ui. Beijo, ricota. Meu Deus do céu. Tá maravilhosa essa salada. Eu tenho certeza, você é o bicho, né? Vamos lá, musiquinho do espoleto, vai. Tá falando aí, aqui tá no calor. Vai, vai, a barangue pretinha tá mal. Mas só pra ver a pressão, né, irmão. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Pode falar. Esse molho de maracujá é top de linha, porque ele não é enjoativo. É vinho, caralho. Hum, 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 hum. Só que o lobão. Hum. Esse lobo é demais. Pois é, esse lobo é o bicho. Ó, na boa. Você é do cara só aposentador, não é falando de boa chica? É nada. Conheceção, intimidade, gente, que eu tô até em casa. Não dá, olha. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Excepcional, ambos os pratos. Tanto que se você perdeu aqui, se você perdeu o programa dessa semana aqui, entra no meu canal no YouTube aqui, ó, youtube.com barra programa Fagabuts e assiste todos os momentos polietos pra saber o que tem em nosso cardápio. Mas essa salada, fantástica. Eu acho que se faz questão de experimentar. E o sabor, o preço, fenomenal. Sucesso, tá, gente? Tudo de bom, tá? Semana que vem eu tô de volta com mais um momento espolieto e você com batu diferente, tá bom? Muito mais do que uma pet shop, uma boutique canina, felina, sempre um amor incondicional por cães. The Boss. Nós estamos com pacotes promocionais e cartão fidelidade. Vai lá, faça um serviço conosco, vá acumulando no cartão. Daqui a pouco, um banho e tosa é por nossa conta. Coração da Pelinca ou então na estação. Joia? Próximo bloco eu tô voltando com mais novidades. Fica comigo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti